Para algumas pessoas, os animais de estimação, como cães e gatos, fazem parte da família. Mas às vezes, essas famílias aumentam de forma não planejada, o que pode causar o abandono de animais. Com uma tentativa de evitar tal cenário, um novo serviço prestado pela Prefeitura de Lajado, a castração gratuita de animais para famílias de baixa renda. Para a Prefeitura, essa é a melhor solução a longo prazo, com um objetivo bem definido. O objetivo principal é o controle populacional mesmo. Hoje, a gente não tem um número exato, mas é enorme os casos de abandonos de animais de rua. Então, o objetivo principal é controle populacional mesmo. E é a única solução. A castração é a única solução. É um prazo longo ainda, mas a gente prevê que dentro de alguns anos a gente consiga controlar bastante essa questão. Tal mudança está na Lei 10.894, de 30 de setembro de 2019, que amplia os beneficiados. A gente fez uma revisão na Lei de 2014, 9.640, que antes ela contemplava só animais que eram recolhidos pelo CCZV ou que eram encaminhados para o caninho municipal, então, pelas ONGs conveniadas. Agora, então, a gente acrescentou essa gratuidade, então, para famílias que comprovem baixa renda, então, para essas castações. Para conseguir o direito, família deve comprovar situação financeira. Teria que comprovar a baixa renda, que seja cadastrado em algum programa social, ou do Estado, ou federal, ou do município, tipo CRAS, Bolsa Família, etc. Algum programa social, mas mediante comprovação. Mas, além de castrados, os animais de rua, por exemplo, vão passar por avaliação médica, higienização, tratamento, vacinação e chipagem. Todos os animais castrados nesse programa serão chipados e identificados numa planilha, então, que a gente vai ficar no CCZV, para, no caso de um abandono futuro, a gente ter essa informação. Nesta quinta-feira, não há mudança no cenário do clima no Rio Grande do Sul. Todas as regiões continuam com o tempo firme, devido à atuação de uma massa de ar seco. Com isso, durante esta tarde, a temperatura sobe ainda mais em relação a ontem. E esse quadro começa a mudar a partir de amanhã, com a aproximação de uma frente fria que entra pelo sul. Porto Alegre terá mais uma tarde com sol e aumento do calor. A temperatura fica entre 15 e 30 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima é de 16 e a máxima alcança os 31. Na serra, lá na divisa com Santa Catarina, em Vacaria, os termômetros marcam entre 12 e 25 graus. Atitudes de confiança, otimismo, força de vontade e muita determinação. Foram esses os ingredientes que levaram as pacientes que estão, ou que já estiveram em tratamento no Hospital Santa Rita, Unidade Oncológica da Santa Casa de Porto Alegre, a vencer a batalha contra o câncer de mama. Por isso, elas são as principais estrelas do Desfile às Poderosas, que aconteceu nesta quarta-feira na capital. Essas mulheres subiram a passarela cheias de energia, como forma de demonstrar a superação ao câncer de mama. A ideia do evento é, na verdade, celebrar um pouco a energia dessas mulheres. Então, a força que elas têm para lutar contra o câncer de mama, para alertar a toda a nossa população da importância da prevenção, do diagnóstico precoce, a importância da atividade física, da alimentação, para que se possa prevenir uma doença que é altamente incidente, acontece muito no nosso meio, e que é uma doença que, se a gente não fizer esse diagnóstico precoce, pode, inclusive, levar a mulher à morte, o que é muito triste e nos preocupa muito. A ação integra a programação do Outubro Rosa da Santa Casa, que durante este mês conscientiza a população sobre a prevenção do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, este tipo de doença tem uma das maiores incidências no mundo, e Porto Alegre é a campeã de casos entre as capitais brasileiras. São 8 mil casos por ano. Só em 2018 foram registrados mais de 230 óbitos aqui na capital. Os dados foram disponibilizados pelo Sistema de Informação do Câncer de Mama. A gente ainda está no meio para o final do ano. A gente tem uma convicção que, muito provavelmente, nós vamos ter ou uma estabilidade ou uma discreta diminuição. Os tratamentos para o tumor da mama estão evoluindo de uma maneira muito rápida. Nós tivemos, este ano, tanto no Congresso americano quanto no Congresso europeu, novas drogas surgindo, novas terapias. Mas, de novo, a gente reforça a importância da prevenção. É muito melhor tu prevenir isso, tu teres uma vida saudável e não ter que enfrentar isso do que ter que, em algum momento da tua vida, enfrentar uma luta contra qualquer tipo de câncer. Aos 33 anos, Angelita foi uma das poderosas que subiu à passarela com a alegria de quem teve um novo começo de vida. Há cerca de um ano, ela fez autoexame e descobriu o câncer de mama. Além do tratamento, ela fez sessões de quimioterapia e cirurgia. Mas não precisou fazer a mastectomia. Agora faz monitoramento apenas por prevenção. A gente tem que ter positividade, a gente tem que ficar para cima porque a doença não é fácil, ela derruba, ela machuca muito com a autoestima da gente. Mas tem que ter fé, tem que ter força e tem que se cuidar muito sempre, sempre, sempre. Autoexame, procurar médico e fazer tudo o que é melhor para viver. Autoexame, procurar médico e fazer tudo o que é melhor para viver. Entre eles, exames frequentes para monitorar a saúde do paciente que fica com imunidade comprometida. Preocupação que uniu este médico especialista em fungos a músicos transplantados. Para que o paciente transplantado não rejeite o órgão que ele está recebendo de outro, vamos dizer assim, ele tem que tomar um medicamento que baixa a defesa dele. E essa baixa de defesa faz com que os pacientes tenham e têm tido cada vez mais infecções oportunistas, se aproveitam nessa defesa baixa, bem como o câncer. Porque muitos cânceres são ligados a vírus também, né? Curiosamente eu encontrei o Quindim, que figura conhecida por todos, que é do Garotos da Rua, e ele estava com um fungo no pulmão, que eram aspergilos. Esse aspergilo está na natureza aqui. Mas em alguns pacientes ele entra como se o pulmão do paciente fosse uma grama e ele vai comendo, vai crescendo. Essa música fala exatamente sobre essa batalha que a gente tem, o imunossuprimido tem. Uma luta que Quindim conhece bem. Há seis anos ele fez um transplante de fígado e desde então convive com a rotina de exames mensais na Santa Casa de Porto Alegre para identificar possíveis ameaças à saúde. Monitoramento que nem sempre está disponível aos pacientes. Doar órgãos é essencial, é importante para a manutenção dos programas de transplante, mas a gente tem que ter acesso a testes diagnósticos que mostrem como está indo ser transplantado, se está infectado por um vírus ou por um fungo ou uma bactéria multiresistente. Isso tem que estar disponível muito rápido. Eu me sinto um Highlander, um pouco Frankenstein, um pouco Quimera. Mas seguindo com música. Seguindo com muito bom humor, fazendo de um limão, meia boca, uma grande limonada. Ao lado dos músicos Jimmy Joey e Bebeto Alves, que também receberam doação de órgãos, hoje Quindim faz campanha pela causa que salvou sua vida, com a banda Los Três Plantados. O Bebeto mais da Milonga, o Jimmy mais do punk rock e eu do rock, para juntar nossas forças e fazer uma campanha permanente para a doação de órgãos. Doar por amor, simplesmente o que for. E acreditar na vida e na humanidade é o que mais importa. E acredita na vida e na humanidade é o que mais importa. E acredita na vida e na humanidade é o que mais importa. Obrigado.